e aí e aí e aí e aí e aí a nossa partilha que ele tem jeito mas tudo assim eu não consegui comprar para a estrada a base dos três lá para a estrada no caso se tiver até aqui foi a medida que eu bati os pontos até nesse canto e aí meus amigos amigos do canal feiras e eventos e criações mais uma vez aqui ó serra do eixo é localizado aqui para vocês são 82 tarefas no caso aqui meus amigos é só dá 24 hectare escriturado viu preço aqui 50 mil reais é a pedida aqui é só o terreno para você fazer viu escritura no jeito é uma piada para você tirar a área de reserva bem legal 4 fio de arame tem três lances feitos pode fazer esse lance de baixo aqui ó toda boa de fazer não é mato grosso dá três quilômetros para rodagem principal ali que dá acesso ao posto de eixo e para cada acesso rogel oitenta e dois tarefa 24 hectare meus amigos o precinho ótimo viu aqui é só o terreno para você gosta de criar plantar né é bem legal aí você tiver interesse em grandes propriedades pequenas chacras sítios terrenos casa nas cidades aqui e procurar o wilson souza aí que a gente tem a disposição certo a estrada bolas amigão que você pode ver ó tem guiado de estrada fácil de acesso nós estamos chegando aqui na outra divisa delas dela aqui meus amigos porque terreno quem entende aí sabe né tem muito que mostrar que é só o terreno só o terreno bruto mesmo e ela vai ó e ela vai aí ó e aí meus amigos aqui ó oitocentos e poucos metros de comprimento 211 aqui na frente ó eu vim mostrando aqui para vocês certo não tem muito o que mostrar porque é uma propriedade assim de desmembrar ela fazer né deixar a parte que cabe a reserva e o resto você pode fazer mostrar uma coisinha aqui ver se você conhece quem conhecer deixa aí na descrição certo aqui ó e deixa aí no comentário quem conhecia ó é isso aí meus amigos aqui foi mais um pequeno registro e até o próximo vídeo deus quiser vou deixar todas as informações na descrição é o valor contato é na propriedade aí tamanho e é lembrando que a escriturada viu bem legal são 24 hectare certo é um forte abraço a todos e até o próximo vídeo deus quiser e aí e aí